Tupi Gás, a chama que satisfaz Que é água mineral, é também na Tupi Gás Tupi Gás é o gás do embaixador Que é gás de qualidade, liga na Tupi Gás Tupi Gás, a chama que satisfaz Que é água mineral, é também na Tupi Gás Tupi Gás é o gás do embaixador Que é gás de qualidade, liga na Tupi Gás Tupi Gás, WhatsApp, meia três nove nove dois nove sete sete dois nove dois Ou zero oitocentos meia quatro meia dezoito dezoito E zero oitocentos meia quatro meia dez trinta e sete Tupi Gás, Avenida Bernardo Sayão em Araguaína Em Araguaína você conta com a Mais Sabor Alimentos Trazendo pra você um grande mix de produtos congelados de várias marcas Prontos para ir ao forno Pães de queijo, biscoitos de queijo e salgados em geral Todos pré-prontos, é só aquecer e aproveitar Qualidade, praticidade e com muito mais sabor Vendemos no Atacada e Varejo Rua Santa Cruz, Praça do Mercado Municipal WhatsApp, meia três nove nove noventa e um zero zero dez vinte e cinco Mais Sabor Alimentos Mais Sabor Pra Sua Mesa Contenem, para a sua obra Contenem, para a sua obra Sacolão Ribeiro é o mais completo da cidade Sacolão Ribeiro, o mais completo de Araguaína Na Avenida JM, esquina com a rua que dá acesso a Jacobinha, João Mentira, Polvoar do Mato Verde e Chácaras da Barraria No setor Jardim Mônaco, é o Verdão de Araguaína Sacolão Ribeiro tem açougue completo, tem secos e molhados Bebidas em geral, sacolão Ribeiro não tem outro igual A primeira impressão é a que fica, não é mesmo? Então que tal garantir os melhores produtos para a sua obra? Aqui na Casa Show você vai encontrar o que você procura para todos os ambientes da sua obra Trabalhamos com soluções personalizadas de marcas premiadas pela tecnologia, beleza, alto padrão e acabamento superior Telhas, porcelanatos, linha garden, churrasqueiras e acabamentos Parcelamos em 18 vezes os cartões de crédito Venha conferir nosso showroom Casa Show, sua casa ainda mais show Avenida Filadélfia, ao lado do posto Toca da Onça Fone 3412 4027 ou WhatsApp 639 8491 4027 Madeira de Eucalipto Madeira de Eucalipto é na Eucaminas Filarido do Eucalipto tá na Eucaminas Madeira para o seu burral, fachadas e secas e muito mais Madeira de Eucalipto é na Eucaminas Madeira de Eucalipto em Araguaína Araguaína Purificadores Nossa fonte de vida beba água Água é saúde, água é vida, é qualidade Araguaína Purificadores Na 1º de janeiro Araguaína Purificadores É o cliente em primeiro Tem bebedouros pra sua indústria Pra sua empresa e pra o seu lar Soft by Everett A instalação é grátis em qualquer lugar Você pode ligar Ou ir nos visitar Você fala com o Mike Atendimento de primeira você tem lá Araguaína Purificadores Nossa fonte de vida beba água Araguaína Purificadores Nossa fonte de vida beba água Volta às aulas é na Papelaria Moura Aproveite a promoção da Papelaria Moura Uma linha completa em materiais escolares Ainda conta com o serviço de Xerox Um ambiente climatizado Com o atendimento especial que você merece 20% de desconto à vista em todo material escolar Parcelamos em 3 vezes os cartões Traga sua lista de material escolar Que cobrimos qualquer oferta da mesma marca Papelaria Moura Rua 27, quadra 26 Lote 3 Lago Azul 1 Próximo ao supermercado Tiradentes Telefone WhatsApp 63-99259-0511 Papelaria Moura Estamos esperando por você Confira as promoções da Farmazil A farmácia mais barata do Brasil Bucilum à lata R$ 11,99 Xarope Selerde R$ 24,99 Dipirona 20ml R$ 4,99 Losartana 50mg R$ 4,99 Cetobeta pomada ou creme R$ 14,99 Nimesulida 100mg R$ 4,99 Apevitin BC Frasco com 240ml R$ 14,99 Farmazil A farmácia mais barata do Brasil Avenida Bernardo Saião Quadra 4 Lote 3 Monte Sinai 991 26 2086 Em Araguaína, Tocantins Você tá ouvindo o programa da Catinha Linhares E do Juninho dos Teclados Eita programa Eita programa Bom dia Araguaína Bom dia meu povo Bom dia você que ouve esse programa Todo final de semana Chegamos e estamos aqui Mais uma vez pra te fazer companhia aqui pela Rádio Terra FM 96,5 Você que ouve aí nosso programa aí todo final de semana Muito obrigado pela audiência Eu sou Juninho dos Teclados E vou ficar com você até as 9h30 Não é isso Catinha Linhares aqui Vamos passar seu microfone Tá bom? Tá tudo aqui Não precisa mexer não Dia de sábado é bom Que o Caboré já tá aqui Mas o Jota Filho já deixa tudo alinhado Já tá tudo certinho Tá aqui Então tá bom Botou os bloco comercial Tudo certinho? Então tá bom Vamos que vamos Então esse é o programa de rádio do Juninho E da Catia Linhares Começando agora pra você Não é isso Catiane? Bom dia Bom dia pra você Muito bom dia Juninho Tudo bem com você? Olha que coisa boa Tá aqui com você novamente Hoje é sabadão E já começando esse programa Nessa manhã maravilhosa de sábado Desejando já aos nossos ouvintes Um ótimo dia Agradecendo também primeiramente a Deus Por essa oportunidade de estar aqui E aos nossos amigos ouvintes Que mandam mensagens Olha Juninho Muitas mensagens chegando dos quatro cantos de Araguaína Quero aqui deixar o meu bom dia pra dona Venância Dona Lucimar lá do Pedralta Que é a nossa cantora Linda, maravilhosa Já tá sintonizada na melhor programação do fim de semana A Lourdes também E toda essa galera maravilhosa Lá na Casa do Índio também Acompanhando a programação Juninho, olha Nossa missão aqui É trazer alegria Descontração Música boa Lembrando que o programa de hoje Vai até às nove e trinta Tá bom? Aqui pelas ondas Da noventa e seis vírgula cinco FM Terra Araguaína Tocantins Sejam muito bem-vindos Ótimo sábado pra você Muito bem Vamos começar o programa então Com o momento de oração Na sequência vem um louvor aí Pra abençoar a sua família Abençoar o seu dia Abençoar o seu final de semana E em sequência a gente já volta Com o programa aqui Trazendo muita animação Muita música Muita alegria E também participação ao vivo Tem a participação ao vivo hoje Vamos falar diretamente com o Mike Lá da Araguaína Purificadores Daqui a pouquinho Vamos lá Vamos começar o nosso programa Aqui pela Rádio TRFM Momento de oração Oração da semana Oração da semana Aqui quem vos fala é pastor Fábio da Paz Church Araguaína E que prazer poder abençoar a sua vida Todos vocês ouvintes deste programa da rádio Terra FM Que bênção poder abençoar a sua semana A sua casa, a sua família, seus negócios E eu quero profetizar sobre a sua vida Bênçãos e bênçãos de Deus Pai, que o Senhor possa abençoar a nossa família A nossa casa, a nossos negócios E os projetos que o Senhor tem colocado na nossa mão Que a bondade de Deus, o amor do Senhor Venha sobre nós durante toda essa semana E que nós possamos realmente perceber Cada dia o teu cuidado, o teu amor Sobre cada um de nós Abençoa-nos e faça-nos cada dia Viver o melhor de Deus para as nossas vidas Essa é a nossa oração Que nós fazemos em nome de Jesus Amém e Amém Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim Em um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crente E eu troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios Muitas riquezas Como um deserto isso vai passar E por isso eu resistindo estou Quando a minha força se esgotar No teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta Te adorar é o que sustenta Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meias tentações É mais que estratégia Faço não eu amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar E no deserto tu estás Cuidando de mim Em um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos Pra crente E eu troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios Sem riquezas Como um deserto isso vai passar E por isso eu resistindo estou Quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta A mim de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meias tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Te adorar é o que sustenta A mim de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meias tentações É mais que estratégia Passo não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim Você está ouvindo o programa da Catia Linhares E do Juninho dos Teclados Eita programa bom menino Eita programa bom menino Olha, estamos de volta Estamos de volta aqui Maravilha, maravilha Esse maravilha parece com o Pedro Quaresma, né? Ele saudou o Pedro Quaresma Falava, beleza, beleza Alô você Alô você É isso aí, meu amigo Vamos que vamos Vamos lá, Catia Linhares Vamos falar das empresas Que patrocina esse programa Pra você, com você aí agora O microfone é todo seu É isso mesmo, Juninho Olha, muitas empresas Aqui anunciando nesse programa maravilhoso Que vem detonando em audiência Todo fim de semana E eu já quero começar falando Da Mais Sabor Alimentos Que é uma empresa Que traz pra você Uma grande variedade De produtos congelados De várias marcas Olha, entre eles Você encontra pães de queijo Biscoitos de queijo E salgados em geral Todos pré-prontos Todos pré-prontos É só aquecer e aproveitar Qualidade, praticidade E com muito mais sabor Vendemos no Atacado e Varejo Endereço Mais Sabor Alimentos Rua Santa Cruz Praça do Mercado Municipal E o WhatsApp 63991001025 Mais Sabor Alimentos Mais Sabor pra sua mesa Família Blocks É isso aí, minha gente Olha, continuando aqui Falando de coisa boa Falando aqui das ofertas Do Sacolão Ribeiro O Verdão de Araguaína O mais completo da cidade Aquele que fica ali na Rua JM Rua JM Esquina com a Avenida Jacuba No setor Jardim Mônaco Bem próximo A rua Que dá acesso A Jacobinha Povoado Mato Verde João Mentira E Chacras da Barraria Olha As ofertas Juninho Promoções Hoje é dia de economizar Carne de primeira A partir de 29,99 Patinho 29,99 O quilo Cochão duro 32,99 O quilo Cochão mole 33,99 O quilo Atenção Para as ofertas Da carne de segunda Olha a coisa boa Músculo 22,99 O quilo Moidão 21,00 O quilo Paleta fina 24,99 O quilo Tem mais ofertas? Tem mais ofertas Cabora Vamos conferir Costela A partir Costela A partir de 13,99 O quilo É isso mesmo Que você ouviu Oçadinha 5,99 O quilo Olha Coxa Sobcoxa 9,99 O quilo Lingüça de frango 13,99 O quilo E asinha com coxinha 17,99 O quilo São as ofertas Do Verdão de Araguaína Sacolão Ribeiro Deixando já aqui Um abraço Para o nosso grande amigo E parceiro desse programa O William Ribeiro E a dona Alane Ribeiro Um abraço Para essa turma Maravilhosa Do Sacolão Ribeiro O Verdão de Araguaína Juninho Aceita cartão de crédito Débito e Pix Tá bom? E você também pode Fazer o seu pedido Pelo WhatsApp 63-992-9291-08 Você vai falar Com o William Ribeiro Vamos lá cabané Bota aí o forró Para o povo E meu filho É meu amigo Vamos lá Você não conheceu A barraria cabané Você tem minha discoteca Todinha mas você não conheceu Entendeu? Então bota a música boa aí Vai lá É ele mesmo então? Então deixa o mundo tocar aí Deixa o mundo cantar aí Vamos lá Vamos que vamos Você tá ouvindo o programa Da Catinha Ninhard E do Juninho dos Teclados Eita programa Bome Eita programa Bome Eu estou vivendo em paz Me livrei do Satanás E foi Deus que me ajudou Eu vivia desprezado E pensei que era meu fim Até meus próprios amigos Me afastaram de mim Meu Deus que só está a minha Uma cachorra que eu tinha fez Eu sofri tanto assim Eu dava tudo pra ela Pra ver uma vida melhor Mas ela não vale nada A anjo logo joga Isso não foi brincadeira Fiz esta grande besteira E terminei ficando só Muita gente me dizia Paulino tenha cuidado Tua mulher é bandida Ela tem o chá ao seu lado Cuidado com tua vida Que uma mulher bandida Nunca faz bom resultar Agora graças a Deus A minha vida mudou Estou com quem eu queria E já tenho muito amor Eu estou vivendo em paz Me livrei do Satanás E foi Deus que me ajudou Eu vivia desprezado Eu vivia desprezado E pensei que era meu fim Até meus próprios amigos Me afastaram de mim Meu Deus que só está a minha Uma cachorra que eu tinha fez Eu sofri tanto assim Eu dava tudo pra ela Pra ver uma vida melhor Mas ela não vale nada A anjo logo joga Isso não foi brincadeira Isso não foi brincadeira Fiz esta grande besteira E terminei ficando só Muita gente me dizia Paulino tenha cuidado Tua mulher é bandida Ela tem outra a seu lado Cuidado com tua vida Que uma mulher bandida Nunca traz bom resultado Você tá ouvindo o programa da Catinha E do Juninho dos Teclados Eita, programa bom Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia 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 Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dedi É o cliente em primeiro Tem bebedouros pra sua indústria Pra sua imprensa e pra o seu lar SoftBuy, Everett A instalação é grátis em qualquer lugar Você pode ligar Ou ir nos visitar Você fala com o Mike Atendimento de primeira você tem lá Araguaína Purificadores Nossa fonte de vida Beba água Araguaína Purificadores Nossa fonte de vida Beba água Volta às aulas É na Papelaria Moura Aproveite a promoção da Papelaria Moura Uma linha completa em materiais escolares Ainda conta com o serviço de Xerox Um ambiente climatizado Com o atendimento especial que você merece 20% de desconto à vista Em todo material escolar Parcelamos em 3 vezes os cartões Traga sua lista de material escolar Que cobrimos qualquer oferta da mesma marca Papelaria Moura Rua 27, quadra 26, lote 3, Lago Azul 1 Próximo ao supermercado Tiradentes Telefone WhatsApp Meia 3, 9, 9, 9, 2, 5, 9, 0, 5, 11 Papelaria Moura Estamos esperando por você Confira as promoções da Farmazil A farmácia mais barata do Brasil O Silão Alata O Silão Alata 11, 99 Xarope Selerde 24, 99 Dipirona 20 ml 4, 99 Losartana 50 miligramas 4, 99 Cetobeta pomada ou creme 14, 99 Nimesulida 100 miligramas 4, 99 A Pevitin BC frasco com 240 ml 14, 99 Farmazil A farmácia mais barata do Brasil Avenida Bernardo Sainão Quadra 4, lote 3, Monte Sinai 991 26, 2086 Em Araguaína, Tocantins Já estamos de volta aí, rapaz Gostei, viu, Cabure? Sequência boa aí, rapaz Você tá com um repertório bom, né, rapaz? Repertório aí que o pessoal lembra Da barraria, do tempo das festas boas, né? Lembra aí do Naraede Lembra de quem mais, Cabure? Hã? Bado Cisso, né? Pedro Ventinha Só forrozão, um atrás do outro aí Tranquilo, tranquilo, né? Olha, vamos agora ao vivo Vamos falar ao vivo com o Mike Lá da Araguaína Purificadores Lá da 1º de Janeiro Em frente à Bicho Mania Bom dia, Mike! Bom dia, Mike! Bom dia, meu amigo Juninho Bom dia, minha amiga Catiane Linhares E a todos aí ligados aí no seu programa Manhã de sabadão Tamo aqui no carro ligado, indo pra loja Hoje aberto até o meio-dia Então quem quiser aproveitar e adquirir A linha de bebedouros industriais De 10, 25 litros 50, 100 e 200 litros A pronta entrega O queridinho do Brasil Melhor purificador de água Com entrega e instalação grátis 5 anos de garantia Em até 12 vezes nos cartões Climatizadores de ar à base d'água Com bate-fungos, bactérias Ar-condicionado Fritadeira elétrica high-fryer Aquela que não utiliza óleo Panela de pressão elétrica Panela de arroz Ventiladores Filtro de barro São João Peças, efis, acessórios E a melhor assistência técnica Avenida 1º de Janeiro No centro, abaixo da Praça das Bandeiras O WhatsApp é o 992189775 Bom final de semana a todos Que Deus ilumine o lado de cada um Nossa fonte de vida Beba água! Muito bem Mike Olha, falou bonito Mike fala bonito Eu acho Vai tomar teu lugar aqui Olha Mike Um abraço pra você Meu amigo Pra Dona Bia também E pra Bianca também Que tá se destacando Nas mídias sociais Um abraço pra essa princesinha Pra toda a equipe Araguanã Purificadores Ótimo sábado pra vocês Olha Geninho Quero aproveitar a oportunidade Pra deixar o meu abraço Também Um abraço bem gostoso Aqui dos nossos ouvintes Ela que sempre manda Que pedindo a música Que você vai tocar daqui A Pocarolina pra ela A Dona Lucimar A Dona Venância também A Lourdes também Deixar o meu abraço especial Pro seu Valdir Leiteiro A Dona Joelina Pro pessoal lá do PR Tiro No município de Filadélfia Nosso amigo Fábio Você lembra que o Fábio Trouxe pra você Um saco de piquê Deixou lá no Reiba Você lembra? Você lembra disso? Coisa boa Lembra de coisa boa Olha Um abraço pra todos vocês Que estão mandando mensagem Gente aproveita Baixa o aplicativo da Rádio TRFM Você que ainda não baixou Corre lá Baixa pra você Acompanha essa programação maravilhosa Muitas mensagens chegando Juninho nós estamos Pra mais de 60 cidades Nos três estados do Brasil Para Maranhão E Tocantins E pra todo mundo Através da internet Vamos de música Que o pessoal quer dançar Quer curtir forró Ah Eu quero Oferecer essa próxima música Também pro pessoal Da Panificadora Dois Irmãos Lá no setor universitário Que também Tá ouvindo Essa programação Que música você curte mesmo? Eu gosto disso É muito adulto Carolina Carolina foi pro samba Carolina Pra dançar no trem Carolina Todo mundo é caidinho Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Luiz, o poderoso chefe Carolina Gente que nunca dançou Carolina Nesse dia que dançava Carolina Só por causa do cheiro Carolina Todo mundo tava lá Carolina 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 Foi chegando o delegado Carolina Pra olhar os que dançavam Carolina O xerife entrou na dança Carolina E no fim também cheirava Carolina 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 E no fim também cheirava Carolina 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 Aí chegou Aí chegou o dono da casa O dono da casa chegou com a molesta Chamou a atenção de dona Carolina Dona Carolina Vem cá O povo anda falando aí que a senhora tem um cheiro diferente É verdade É verdade Boa Cheio disso não A invenção do povo A invenção do povo A invenção do povo Então dá licença Carolina 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 Eu quiser estar por lá Carolina Pra dançar com o pico chão Carolina Eu também dá luxerinho Carolina Carolina E o funga no teu sangue Carolina Carolina Luiz O poderoso chefe Carolina Carolina E o funga no teu sangue Carolina 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 Eu quiser estar por lá Carolina Pra dançar com o pico chão Carolina Eu também dá luxerinho Carolina E o funga no teu sangue Carolina 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 E o funga no teu sangue Carolina 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 Uh! Aguenta coração apaixonado! Oh, pere os seus teclados! Rrrr! Sim, sim, a vida inteira, você esperou, um grande amor E, de triste até chorou, sem esperança, de encontrar alguém Fique sabendo, que eu também, andei sozinho E, sem ninguém pra mim, fiquei sem entregar, meu carinho Sim, sim, na sua estrada, não houve flor Foi só tristeza em fim E, em cada dia, sem ter amor, foi tudo tão Vou, vou, vou confessar então, meu coração, não quer mais existir Meus olhos vermelhos, cansados de chorar, querem sorrir Ah, por isso foi que eu decidi, não fico nem mais um minuto aqui Eu vou, eu vou, buscar o meu amor, o meu amor, o meu amor Eu, eu, eu nunca tive alguém, agora vou, olhar você, meu bem Guarde o meu coração E, nunca mais eu vou, deixar você tão só E, nunca mais eu vou, deixar você tão só E, nunca mais eu vou, ficar também tão só Ah, por isso foi que eu decidi, não fico nem mais um minuto aqui Eu vou, buscar o meu amor, o meu amor, o meu amor Eu, 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 eu nunca tive alguém, agora vou, olhar você, meu bem Guarde o meu coração E, nunca mais eu vou, deixar você tão só E, nunca mais eu vou, deixar você tão só E, nunca mais eu vou, ficar também tão só Você tá ouvindo o programa da Catinha Linhares E do Juninho dos Teclados Eita, programa bom, menino Eita, programa bom, menino É, você mexeu no meu microfone, cabone Você tá malinando demais aí, rapaz Você tá se empolgando aí Não faça isso não, viu Não faça isso não, porque aqui você não manda em nada aqui Aqui quem manda somos nós, tá É, já falei pra você Você ainda tem sorte que Catinha Linhares gosta de você Você ainda permanece aqui nesse programa Mas se esse programa sair do ar Eu não vou, vou lhe recomendar você pra ninguém Que você é da trabalho, meu amigo Não é brincadeira não, viu Vamos lá, vamos lá, Catinha Linhares Agora vai falar da Lugares, Locações Da Farmazil e da Casa Show Telhas e Pisos Vamos que vamos É isso aí, Juninho Olha, vamos falar da Casa Show Gente, a primeira impressão é a que fica, não é mesmo? Então, que tal garantir os melhores produtos para a sua obra? Aqui na Casa Show você vai encontrar o que você procura Para todos os ambientes da sua obra Trabalhamos com soluções personalizadas De marcas premiadas pela tecnologia Beleza, alto padrão E acabamento superior Telhas, porcelanatos, linha garden Churrasqueiras e acabamentos Parcelamos em 18 vezes os cartões de crédito Venham conferir o nosso show Home Casa Show Deixando a sua casa ainda mais show A Avenida Filadélfia Ao lado do posto Toca da Onça E faz entrega em toda a região Telefone 3412 4027 Também tem o WhatsApp 63 98491 4027 Olha, Juninho, a promoção da Casa Show Na compra acima de 200 reais Você está concorrendo uma churrasqueira gourmet Linda, maravilhosa Então, gente, aproveita Um abraço para o seu Hugo E para toda a equipe Casa Show Avenida Filadélfia Ao lado do posto Toca da Onça 3412 4027 E eu quero falar também Da Lugares Locações Para você que não conhece É uma empresa que tem artigos Para festas e eventos em geral Artigos temáticos do jeito que você precisar Mesas, cadeiras Com o melhor preço para você Você vai falar com o Antônio No WhatsApp 63 992 37 5057 Falando também que na Lugares Locações Você conta com containers Para descartar o entulho Da sua obra com segurança A Lugares Locações também é Descantulhos com pontualidade e agilidade Um abraço para toda a equipe A Lugares Locações Um abraço, seu Antônio Um ótimo sábado para você Olha, gente, esse recado importante É para você que é morador Dos bairros Monte Sinai Nova Araguaína Bairro de Fátima Dos Lagos 134 Parque do Lago Ali do Xixebal Cetoponte E bairros vizinhos Olha só Agora você conta com a farmácia Mais barata do Brasil Que está bem pertinho de você Na Avenida Bernardo Saião Quadra 4 Lote 3 No setor Monte Sinai Eu estou falando da Farmazil A farmácia mais barata do Brasil Medicamentos e perfumarias Com o melhor preço Agora, olha, agora, Juninho Vocês não precisam ir tão longe É isso aí, né, Juninho? Agora bem pertinho Nossa, o Farmazil Bem pertinho de você Farmazil A farmácia mais barata do Brasil Telefone WhatsApp 63991262086 Você vai falar com o Cleito Aceita cartão de crédito Débito e Pix Farmazil É a farmácia mais barata do Brasil Beleza Vamos para o nosso bloco comercial E a gente volta Não, vamos de música agora, Cabrinha Vamos de música Mais músicas E a sequência você bota o bloco comercial Tá bom? Então vamos lá, então Vamos lá Esse é o programa de rádio Que você ouve todo final de semana Aqui na Terra FM Você está ouvindo o programa Da Catinha Linhares E do Juninho dos Teclados Eita, programa bom, menino Eita, programa bom, menino Mariana 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 Em uma pessoa difícil, a manhã saia procurado, meu grande amigo Parei no barzinho da minha cidade, o trem, a manhã que me avisou Em uma pessoa difícil, a manhã saia procurado, meu grande Parei no barzinho da minha cidade, o trem, a manhã que me avisou Tá tendo vaquejado, você quer ir, vamos lá Já tem muita morena, forró e tem oito pra derrubar Entramos no carro seguindo o destino, entra um vaquejado Chegamos no carro, ela vaquejado Oi, vem a capinha, vamos dançar agarrado E eu sempre que amo, é aquele forró, vim dar brigado Oi, vem a capinha, bota o gato, pegado, segura o pai, patulão Se tanto corrido, namorei na vela, mecai com ela Entrei no salão, cantando no carro, pegado, pegado, pegado Segura o rocão, pra derrubar o teourobrado Tem que ter força no braço, pra ser um vaquejado Tem que ter força no... Pra derrubar o teourobrado Tem que ter força no braço, pode abraçar a polícia Traz o rolo Vem lambadear, vem levantar a poeira E na quebradeira E na quebradeira Requebra Requebra Vem lambadear, vem levantar a poeira E na quebradeira Requebra Requebra E vem dançar Requebra comigo Com come, come, que é forró, então Tom, tom, tom E vem dançar Requebra comigo Com come, come, que é forró, então Tom, tom, tom E olha o vento Levanta a saia da menina Que roda e alucina Toda multidão Me leva na levada Deixe porro alamada Que eu te deixo pirada E vem a cada tentação E vem dançar Requebra comigo Da com come, come, que é forró, então Tom, tom E vem dançar Requebra comigo Da com come, come, que é forró, então Tom, tom, tom Beira, papaga E olha o vento Levanta a saia da menina Que roda e alucina Toda multidão Me leva na levada Deixe porro alamada Que eu te deixo pirada E vem a cada tentação E vem dançar Requebra comigo Da com come, come, que é forró, então Tom, tom E vem dançar Requebra comigo Da com come, come, que é forró, então Tom, tom Você tá ouvindo o programa da Catinha Linhares E do Juninho dos Teclados Eita, Programa Bome Eita, Programa Bome Tinha um amassado de baixo Tinha um batom Um copo de cerveja Uma viola na parede E uma rede Com a vida na balança No cantinho da cama Um rádio a meio volume E um cheiro de amor E de perfume Pelo ar Numa esteira O meu sapato Pisa no sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Alforje caçador Que tentação Que tentação Minha morena Me beijando Feito abelha A lua malandrinha Pela bracinha Da teira Fotografando O meu cenário De amor Numa esteira O meu sapato Pisa no sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Alforje caçador Que tentação Minha morena Me beijando Feito abelha A lua malandrinha Pela bracinha Da teira Fotografando O meu cenário De amor Diz Nos braços Tinha uma morena Quase morro Um belo dia Ainda me lembro O meu cenário De amor Um lampião Acesa Um guarda-roupa Estancarado O bicho de um amassado Debaixo de um batom Um copo de cerveja Uma viola na parede E uma rede Convidando a balançar No cantinho da cama Um rádio a meio volume E um cheiro de amor E de perfume Pelo ar Numa esteira O meu sapato Pisa no sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Alforje caçador Que tentação Minha morena Me beijando Feito abelha A lua malandrinha Pela brechinha Da teira Fotografando O meu cenário De amor Numa esteira Numa esteira O meu sapato Pisa no sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Alforje caçador Que tentação Minha morena Me beijando Feito abelha A lua malandrinha Pela brechinha Da teira Fotografando O meu cenário De amor A lua malandrinha A lua malandrinha Tupi gás A chama Que satisfaz Que é água mineral É também Na Tupi gás Tupi gás É o gás Do embaixador Que é gás de qualidade Liga na Tupi gás Tupi gás A chama Que satisfaz Que é água mineral É também Na Tupi gás Tupi gás É o gás Do embaixador Que é gás De qualidade Liga na Tupi gás Tupi gás WhatsApp Mia três Nove nove dois Nove sete Sete dois Nove dois Ou zero oitocentos Meia quatro meia Dezoito dezoito E zero oitocentos Meia quatro meia Dez trinta e sete Tupi gás Avenida Bernardo Sayão Em Araguaína Em Araguaína Você conta com a Mais Sabor Alimentos Trazendo pra você Um grande mix De produtos congelados De várias marcas Prontos para ir ao forno Pães de queijo Biscoitos de queijo E salgados em geral Todos pré-prontos É só aquecer E aproveitar Qualidade Praticidade E com muito mais sabor Vendemos no Atacada e Varejo Rua Santa Cruz Praça do Mercado Municipal WhatsApp Meia três nove nove noventa e um zero zero dez vinte e cinco Mais sabor alimentos Mais sabor pra sua mesa Contene pra sua obra Contene pra sua obra Na Lugares Locações Tem Contene pra sua obra Contene pra sua obra É Contene pra sua obra Na Lugares Locações Tem Contene Contene pra sua obra É Contene pra sua obra Sacolão Ribeiro Sacolão Ribeiro É o mais completo da cidade É o Verdão de Araguaína Patinho Vinte e nove e noventa e nove quilo Colchão duro Trinta e dois e noventa e nove quilo Colchão mole Trinta e treze e noventa e nove quilo Músculo Vinte e dois e noventa e nove quilo Moidão Vinte e um reais Paleta fina Vinte e quatro e noventa e nove quilo Costela A partir de treze e noventa e nove quilo Ossadinha Cinco e noventa e nove Coxa sob coxa Nove e noventa e nove quilo Linguiça de frango Treze e noventa e nove quilo E asinha com coxinha Dezessete e noventa e nove quilo Sacolão Ribeiro O mais completo de Araguaína Na Avenida JM Esquina com a rua Que dá acesso a Jacobinha João Mentira Pouvoado Mato Verde E Chácaras da Barraria No setor Jardim Mônaco É o Verdão de Araguaína Sacolão Ribeiro Tem açougue completo Tem secos e molhados Bebidas em geral Sacolão Ribeiro Não tem outro igual A primeira impressão é a que fica, não é mesmo? Então que tal garantir os melhores produtos para a sua obra? Aqui na Casa Show você vai encontrar o que você procura para todos os ambientes da sua obra Trabalhamos com soluções personalizadas de marcas premiadas pela tecnologia, beleza, alto padrão E acabamento superior Telhas, porcelanatos, linha garden, churrasqueiras e acabamentos Parcelamos em dezoito vezes os cartões de crédito Venha conferir nosso showroom Casa Show Sua casa ainda mais show Avenida Filadélfia Ao lado do posto Toca da Onça Fone 3412 4027 Ou WhatsApp 63 98491 4027 Madeira de eucalipto é na Eucaminas E larindo do eucalipto é na Eucaminas Madeira para o seu curral, fachadas e cercas e muito mais Madeira de eucalipto é na Eucaminas Madeira de eucalipto em Araguaína Araguaína purificadores Nossa fonte de vida beba água Água é saúde, água é vida, é qualidade Araguaína purificadores Na 1º de janeiro Araguaína purificadores É o cliente em primeiro Tem bebedouros pra sua indústria Pra sua empresa e pra o seu lar Soft by Everett A instalação é grátis em qualquer lugar Você pode ligar Ou ir nos visitar Você fala com o Mike Atendimento de primeira você tem lá Araguaína purificadores Nossa fonte de vida beba água Araguaína purificadores Nossa fonte de vida beba água Volta às aulas é na Papelaria Moura Aproveite a promoção da Papelaria Moura Uma linha completa em materiais escolares Ainda conta com o serviço de Xerox Um ambiente climatizado Com o atendimento especial que você merece 20% de desconto à vista em todo material escolar Parcelamos em três vezes os cartões Traga sua lista de material escolar Que cobrimos qualquer oferta da mesma marca Papelaria Moura Rua 27, quadra 26, lote 3, Lago Azul 1 Próximo ao supermercado Tiradentes Telefone WhatsApp 63992590511 Papelaria Moura Estamos esperando por você Confira as promoções da Farmazil A Farmácia Mais Barata do Brasil A Farmácia Mais Barata do Brasil O Silão Alata 11,99 Xarope Selerde 24,99 Dipirona 20ml 4,99 Losartana 50mg 4,99 Cetobeta Pomada ou Creme 14,99 Nimesulida 100mg 4,99 A Pevitin BC Frasco com 240ml 14,99 Farmazil A Farmácia Mais Barata do Brasil Avenida Bernardo Sainão Quadra 4, lote 3, Monte Sinai 99126 2086 Em Araguaína, Tocantins Você tá ouvindo o programa da Catinha Linhares E do Juninho dos Teclados Eita programa bome Já estamos de volta Rapaz, Bloco Comercial Maravilhoso Agradecer todas as empresas que anunciam conosco Catinha Linhares As empresas que fazem esse programa acontecer A gente trabalha durante a semana com a Jomarket E você gravou mais spot comercial Gravou o Dingo Gravou o Dingo aí para as lojas aqui de Araguaína Mais uma loja tem o Dingo da gente aí E só queremos agradecer Mandar um abraço aqui para o Chico Moura Para o Neto Moura lá na João de Souza Lima Meus amigos lá do Baratão das Constituições Que também agora tá aí com o Dingo aí Na voz de Juninho dos Teclados Com a assinatura da Catinha Linhares Vamos lá também Estamos aí falando desse pessoal aí Você que tá ouvindo o programa do Jota Filho Você escuta esse Dingo no programa do Jota Filho E durante a programação da rádio Olha, vamos lá, Catinha Linhares Vamos lá É isso aí, Juninho Olha, vamos falar da Casa Show Gente, a primeira impressão é a que fica Não é mesmo? Então, que tal garantir os melhores produtos para a sua obra? Aqui na Casa Show você vai encontrar o que você procura Para todos os ambientes da sua obra Trabalhamos com soluções personalizadas De marcas premiadas pela tecnologia Beleza, alto padrão e acabamento superior Telhas, porcelanatos, linha garden, churrasqueiras e acabamentos Parcelamos em 18 vezes os cartões de crédito Venham conferir o nosso showroom Casa Show, deixando a sua casa ainda mais show A Avenida Filadélfia, ao lado do posto Toca da Onça E faz entrega em toda a região Telefone 3412-4027 Também tem o WhatsApp 63-984-91-4027 Olha, Juninho, a promoção da Casa Show Na compra acima de 200 reais Você está concorrendo uma churrasqueira gourmet Linda Maravilhosa Então, gente, aproveita Um abraço para o seu Hugo E para toda a equipe Casa Show Avenida Filadélfia, ao lado do posto Toca da Onça 3412-4027 Você está ouvindo o programa da Catinha Linhares E do Juninho dos Teclados Eita, programa bom, menino A Avenida Filadélfia, ao lado do posto Toca da Onça A Avenida Filadélfia, ao lado do posto Toca da Onça A Avenida Filadélfia, ao lado do posto Toca da Onça A Avenida Filadélfia, ao lado do posto Toca da Onça A Avenida Filadélfia, ao lado do posto Toca da Onça A Avenida Filadélfia, ao lado do posto Toca da Onça Música Música Você tá ouvindo o programa da Catinha Linhares e do Juninho dos Teclados? Eita programa bom menino! Música Tupigás Tupigás é a chama que satisfaz Que água mineral é também na Tupigás Tupigás é o gás do embaixador Que é gás de qualidade liga na Tupigás Tupigás WhatsApp Meia três nove nove dois nove sete sete dois nove dois Ou zero oitocentos Meia quatro meia dezoito dezoito E zero oitocentos Meia quatro meia dez trinta e sete Tupigás Avenida Bernardo Sayão em Araguaína Em Araguaína você conta com a Mais Sabor Alimentos Trazendo pra você um grande mix de produtos congelados de várias marcas Prontos para ir ao forno Pães de queijo, biscoitos de queijo e salgados em geral Todos pré-prontos É só aquecer e aproveitar Qualidade, praticidade e com muito mais sabor Vendemos no Atacada e Varejo Rua Santa Cruz, Praça do Mercado Municipal WhatsApp meia três nove 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 um zero zero dez vinte e cinco Mais Sabor Alimentos Mais Sabor pra sua mesa Contenem pra sua obra Contenem pra sua obra Na Lugares e Locações tem contene pra sua obra Contenem pra sua obra É contene pra sua obra Na Lugares e Locações tem contene Pra descartar o seu entulho com segurança É com a Lugares e Locações Tem agilidade e pontualidade Descarte com segurança O entulho da sua obra Contenem pra sua obra É contene pra sua obra Na Lugares e Locações tem contene pra sua obra Sacolão Ribeiro é o mais completo da cidade É o Verdão de Araguaína Patinho, vinte e nove e noventa e nove o quilo Cochão duro, trinta e dois e noventa e nove o quilo Cochão mole, trinta e três e noventa e nove o quilo Músculo, vinte e dois e noventa e nove o quilo Moidão, vinte e um reais Paleta fina, vinte e quatro e noventa e nove o quilo Costela, a partir de treze e noventa e nove o quilo Oçadinha, cinco e noventa e nove Coxa sob coxa, nove e noventa e nove o quilo Linguiça de frango, treze e noventa e nove o quilo E asinha com coxinha, dezessete e noventa e nove o quilo Sacolão Ribeiro, o mais completo de Araguaína Na Avenida JM, esquina com a rua que dá acesso a Jacobinha, João Mentira, povoado Mato Verde e Chácaras da Barraria No setor Jardim Mônaco, é o Verdão de Araguaína Sacolão Ribeiro, tem açougue completo, tem secos e molhados Bebidas em geral, Sacolão Ribeiro, não tem outro igual A primeira impressão é a que fica, não é mesmo? Então que tal garantir os melhores produtos para a sua obra? Aqui na Casa Show, você vai encontrar o que você procura para todos os ambientes da sua obra Trabalhamos com soluções personalizadas de marcas premiadas pela tecnologia, beleza, alto padrão e acabamento superior Telhas, porcelanatos, linha garden, churrasqueiras e acabamentos Parcelamos em 18 vezes os cartões de crédito Venha conferir nosso showroom Casa Show, sua casa ainda mais show Avenida Filadélfia, ao lado do posto Toca da Onça Fone 3412 4027 Ou WhatsApp 63 98491 4027 Madeira de Eucalipto Madeira de Eucalipto É na Eucaminas Pilarido do Eucalipto Tá na Eucaminas Madeira para o seu curral Pachadas e cercas e muito mais Madeira de Eucalipto É na Eucaminas Madeira de Eucalipto Em Araguaína Araguaína Purificadores Nossa fonte de vida, beba água Água é saúde, água é vida, é qualidade Araguaína Purificadores Na 1º de janeiro Araguaína Purificadores É o cliente em primeiro Tem bebedouros pra sua indústria Pra sua empresa e pra o seu lar Soft by Everett A instalação é grátis em qualquer lugar Você pode ligar Ou ir nos visitar Você fala com o Mike Atendimento de primeira você tem lá Araguaína Purificadores Nossa fonte de vida, beba água Araguaína Purificadores Nossa fonte de vida, beba água Volta às aulas é na Papelaria Moura Aproveite a promoção da Papelaria Moura Uma linha completa em materiais escolares Ainda conta com o serviço de Xerox Um ambiente climatizado Com o atendimento especial que você merece 20% de desconto à vista em todo material escolar Parcelamos em 3 vezes os cartões Traga sua lista de material escolar Que cobrimos qualquer oferta da mesma marca Papelaria Moura Rua 27, quadra 26, lote 3 Lago Azul 1, próximo ao supermercado Tiradentes Telefone WhatsApp 63-99259-0511 Papelaria Moura Estamos esperando por você Confira as promoções da Farmazil A farmácia mais barata do Brasil Bucilum à lata, R$ 11,99 Xarope Selerde, R$ 24,99 Dipirona, R$ 20 ml, R$ 4,99 Losartana, R$ 50 miligramas, R$ 4,99 Cetobeta, pomada ou creme, R$ 14,99 Nimesulida, R$ 100 miligramas, R$ 4,99 Apevitin BC, frasco com 240 ml, R$ 14,99 Farmazil, a farmácia mais barata do Brasil Avenida Bernardo Sainão, quadra 4, lote 3, Monte Sinai 991 26 2086 Em Araguaína, Tocantins Simbora! Se eu não voltar pra casa eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer o amor que me deu E vaná Vai de detrás Há menor Errar é o bom, não fui eu quem errei Mas o medo foi feito pra quem sabe dá Mas tenho certeza que do meu regresso O meu grande amor vai me perdoar O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo o que era mesmo Ao cruzar o portão sei que vou chorar Que vaná Que vaná Vai de detrás Há menor O amor Que bom rever você Meu amor O amor Que bom sentir você Perto de mim O amor Que bom rever você Meu amor O amor Que bom sentir você Que vaná Que vaná Vai de detrás Há menor Há menor Meu amor Não fui eu quem errei Mas o medo foi feito pra quem sabe dá Mas tenho certeza que do meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo o que era mesmo Ao cruzar o portão Ao cruzar o portão sei que vou chorar Que vaná Vai de detrás Há menor O amor Que bom rever você Meu amor O amor Que bom sentir você Perto de mim O amor Que bom rever você Meu amor O amor Que bom sentir você Perto de mim O amor Que bom sentir você Perto de mim O amor Que bom sentir você Você tá ouvindo o programa da Catia Linhares e do Juninho dos Teclados. Eita, programa bom, menino! Olha, muitas empresas aqui anunciando nesse programa maravilhoso que vem detonando em audiência todo fim de semana. E eu já quero começar falando da Mais Sabor Alimentos, que é uma empresa que traz pra você uma grande variedade de produtos congelados de várias marcas. Olha, entre eles você encontra pães de queijo, biscoitos de queijo e salgados em geral, todos pré-prontos. Todos pré-prontos, é só aquecer e aproveitar. Qualidade, praticidade e com muito mais sabor. Vendemos no Atacar de Varejo. Endereço Mais Sabor Alimentos, Rua Santa Cruz, Praça do Mercado Municipal, WhatsApp 63991001025. Mais Sabor Alimentos, mais sabor pra sua mesa. É isso aí, minha gente. Olha, continuando aqui, falando de coisa boa, falando aqui das ofertas do Sacolão Ribeiro. O Verdão de Araguaína, o mais completo da cidade, aquele que fica ali na Rua JM, Rua JM, esquina com a Avenida Jacuba, no setor Jardim Mônaco, bem próximo à rua, que dá acesso à Jacobinha, povoado Mato Verde, João Mentira e Chacras da Barraria. Olha, as ofertas de União Promoções, hoje é dia de economizar, carne de primeira a partir de 29,99, patinho 29,99 o quilo, colchão duro 32,99 o quilo, colchão mole 33,99 o quilo. Atenção para as ofertas da carne de segunda, olha a coisa boa. Músculo, 22,99 o quilo, moidão 21,00 o quilo, paleta fina 24,99 o quilo. Tem mais ofertas? Tem mais ofertas, Cabora. Vamos conferir. Costela a partir de 13,99 o quilo, é isso mesmo que você ouviu. Ossadinha, 5,99 o quilo, olha, coxa sob coxa, 9,99 o quilo, linguiça de frango, 13,99 o quilo. E asinha com coxinha, 17,99 o quilo são as ofertas do Verdão de Araguaína, Sacolão Ribeiro. Deixando já aqui um abraço para o nosso grande amigo e parceiro desse programa, o William Ribeiro e a dona Alane Ribeiro. Um abraço para essa turma maravilhosa do Sacolão Ribeiro, o Verdão de Araguaína. Juninho, aceita cartão de crédito, débito e PIX, tá bom? E você também pode fazer o seu pedido pelo WhatsApp, 63-992-9291-08. Você vai falar com o William Ribeiro. Você tá ouvindo o programa da Catinha Linhares e do Juninho dos Teclados. Eita, programa bom, menino! Eita, programa bom, menino! É fácil, igual estrela no céu É contar o meu gadinho É fácil, é Igual contar estrela no céu É contar o meu gadinho Alô, meu parceiro Ismael Brito do Grupo AgroServiço O abraço do Rocker Flag Moral Brota de carro importado, mansão pra todo lado Dinheiro caindo na conta, eu dou conta do recado Moendo, torrando na alta, tem boi espalhado na capa Não tem movimento, tem vento, só não fico na ressaca não Avião acabou de posar Trazendo as gatas, hoje a festinha na fazenda Aqui tem papel, é pra rasgar E não é ponto, não Deixa eu te contar como é que tá Sou fazendeiro, oh, aqui a gente conta por hora Não por cabeça de boi Sou fazendeiro, oh, enquanto eu tô gastando e luxando Já nasceu mais uns 10 mil É fácil igual estrela no céu É contar o meu gadinho, é fácil É igual contar estrela no céu É contar o meu gadinho Isso é flag moral O forró que tá acontecendo no Brasil Rota de carro importado Mansão pra todo lado Dinheiro caindo na conta Eu dou conta do recado Moendo, torrando na alta Tem boi espalhado na capa Não tem movimento, tem vento Só não fico na ressaca, não Avião acabou de posar Trazendo as gatas Hoje a festinha é na fazenda Aqui tem papel, é pra rasgar E não é pouco, não Deixa eu te contar como é que tá Sou fazendeiro, oh Aqui a gente conta por hora Não por cabeça de boi Sou fazendeiro, oh Enquanto eu tô gastando e luxando Já nasceu mais uns dez mil É fácil igual estrela no céu É contar o meu gadinho É fácil É igual contar estrela no céu É contar o meu gadinho É fácil É igual contar estrela no céu É igual contar estrela no céu É contar o meu gadinho É claro que a gente está o meu deus É espera de mim Quem tem uma viola só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do seu coração Pra depois calar a boca do violão Os maus olhos, os maus olhos derrubam qualquer paixão Morena faceira do cabelo cacheado Teu laço de fita já laçou o meu olhado E agora, e agora quero ser teu namorado Morena faceira do cabelo cacheado Teu laço de fita já laçou o meu olhado E agora, e agora quero ser teu namorado Cavalo de pau Quem tem uma viola só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do seu coração Pra depois calar a boca do violão Os maus olhos, os maus olhos derrubam qualquer paixão Morena faceira do cabelo cacheado Teu laço de fita já laçou o meu olhado E agora, e agora quero ser teu namorado Morena faceira do cabelo cacheado Teu laço de fita já laçou o meu olhado E agora, e agora quero ser teu namorado Morena faceira do cabelo cacheado Teu laço de fita já laçou o meu olhado E agora, e agora quero ser teu namorado Tupigás, a chama que satisfaz Que é água mineral, é também na Tupigás Tupigás é o gás do embaixador Que é gás de qualidade, liga na Tupigás Tupigás, a chama que satisfaz Que é água mineral, é também na Tupigás Tupigás é o gás do embaixador Que é gás de qualidade, liga na Tupigás Tupigás, WhatsApp, meia três nove nove dois nove sete sete dois nove dois Ou zero oitocentos, meia quatro meia dezoito dezoito E zero oitocentos, meia quatro meia dez trinta e sete Tupigás, Avenida Bernardo Sayão, em Araguaína Em Araguaína, você conta com a Mais Sabor Alimentos Trazendo pra você um grande mix de produtos congelados de várias marcas Prontos para ir ao forno Pães de queijo, biscoitos de queijo e salgados em geral Todos pré-prontos, é só aquecer e aproveitar Qualidade, praticidade e com muito mais sabor Vendemos no Atacada e Varejo Rua Santa Cruz, Praça do Mercado Municipal WhatsApp, meia três nove nove noventa e um zero zero dez vinte e cinco Mais Sabor Alimentos, mais sabor pra sua mesa Contene pra sua obra, contene pra sua obra Na Lugares, locações, tem contene pra sua obra Contene pra sua obra, é contene pra sua obra Na Lugares, locações, tem contene Pra descartar o seu entulho com segurança É com a Lugares, locações, tem agilidade e pontualidade Descarte com segurança, é um entulho com a sua obra Contene pra sua obra, é contene pra sua obra Na Lugares, locações, tem contene pra sua obra Sacolão Ribeiro é o mais completo da cidade É o Verdão de Araguaína Patinho, vinte e nove e noventa e nove o quilo Colchão duro, trinta e dois e noventa e nove o quilo Colchão mole, trinta e três e noventa e nove o quilo Músculo, vinte e dois e noventa e nove o quilo Moidão, vinte e um reais Paleta fina, vinte e quatro e noventa e nove o quilo Costela, a partir de treze e noventa e nove o quilo Oçadinha, cinco e noventa e nove Coxa sob coxa, nove e noventa e nove o quilo Linguiça de frango, treze e noventa e nove o quilo E asinha com coxinha, dezessete e noventa e nove o quilo Sacolão Ribeiro, o mais completo de Araguaína Na Avenida JM, esquina com a rua que dá acesso a Jacobinha João Mentira, povoado Mato Verde e Chácaras da Barraria No setor Jardim Mônaco, é o Verdão de Araguaína Sacolão Ribeiro, tem açougue completo, tem secos e molhados Bebidas em geral, Sacolão Ribeiro, não tem outro igual A primeira impressão é a que fica, não é mesmo? Então que tal garantir os melhores produtos para a sua obra? Aqui na Casa Show, você vai encontrar o que você procura para todos os ambientes da sua obra Trabalhamos com soluções personalizadas de marcas premiadas pela tecnologia Beleza, alto padrão e acabamento superior Telhas, porcelanatos, linha garden, churrasqueiras e acabamentos Parcelamos em 18 vezes os cartões de crédito Venha conferir nosso showroom Casa Show, sua casa ainda mais show Avenida Filadélfia, ao lado do posto Toca da Onça Fone 3412 4027 Ou WhatsApp 63 98491 4027 Madeira de Eucalipto É na Eucaminas Filarido do Eucalipto Tá na Eucaminas Madeira para o seu curral Baixadas e cercas e muito mais Madeira de Eucalipto É na Eucaminas Madeira de Eucalipto Ei Araguaína Araguaína Purificadores Nossa fonte de vida beba água Água é saúde Água é vida É qualidade Araguaína Purificadores Na 1º de janeiro Araguaína Purificadores É o cliente em primeiro Tem bebedouros pra sua indústria Pra sua empresa e pra o seu lar Soft by Everett A instalação é grátis em qualquer lugar Você pode ligar Ou ir nos visitar Você fala com o Mike Atendimento de primeira você tem lá Araguaína Purificadores Nossa fonte de vida beba água Araguaína Purificadores Nossa fonte de vida beba água Volta às aulas é na Papelaria Moura Aproveite a promoção da Papelaria Moura Uma linha completa em materiais escolares Ainda conta com o serviço de Xerox Um ambiente climatizado Com o atendimento especial que você merece 20% de desconto à vista em todo material escolar Parcelamos em 3 vezes os cartões Traga sua lista de material escolar Que cobrimos qualquer oferta da mesma marca Papelaria Moura Rua 27, quadra 26 Lote 3 Lago Azul 1 Próximo ao supermercado Tiradentes Telefone WhatsApp 63992590511 Papelaria Moura Estamos esperando por você Confira as promoções da Farmazil A farmácia mais barata do Brasil Bucilum à lata R$ 11,99 Xarope Selerde R$ 24,99 Dipirona 20ml R$ 4,99 Losartana 50mg R$ 4,99 Cetobeta pomada ou creme R$ 14,99 Nimesulida 100mg R$ 4,99 Apevitin BC frasco com 240ml R$ 14,99 Farmazil A farmácia mais barata do Brasil Avenida Bernardo Saião Quadra 4 Lote 3 Monte Sinai 99126 2086 Em Araguaína, Tocantins Vambora, Camoré Vambora, vambora Agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com você Você que nos ouviu até agora A todos os patrocinadores Muito obrigado Na sequência vem aí a Rita de Cássia Né, Cátia? Você vai falar aí Despedido público Mas você volta amanhã, né? Volta amanhã Amanhã nós estamos de volta aqui Não é isso? Ah, gente O programa está acabando Daqui a pouco vem a Rita de Cássia Para continuar essa festa maravilhosa Aqui nas ondas A 96,5 FM Terra Araguaína Tocantins Essa aqui é a rádio das grandes promoções Olha Amanhã a gente está de volta Das 10 ao meio-dia Com muita coisa boa Muito sorteio Muita novidade para você Que nos acompanha Gente Fiquem todos com Deus Obrigada pela companhia de vocês Cada mensagem de carinho Que nós recebemos Que Deus continue abençoando vocês E o lar de cada um também Um conselho importante para você Olha, a gente se beber Não dirija E se dirigir Não beba, tá? Fiquem todos com Deus Ótimo sábado Na presença do Senhor E amanhã a gente está de volta Das 10 ao meio-dia Tchau Você está ouvindo o programa Da Catinha Linhares E do Juninho dos Teclados Eita programa Não me olha assim meu bem Eu admito que errei Esqueça tudo o que passou O que importa somos nós Juro que jamais farei Você chorar e sofrer Porque tenho tanto medo De um dia te perder Me abraça e por favor Deixa eu sentir o seu calor Minha sina é te amar Sem limites para sempre Ser mais louco do que sou Por você Não, não fique assim Vem me dar o seu amor Não, não trate assim Vem tanto te amar Não, não, não fique assim Vem me dar o seu amor Não, não trate assim Vem tanto te amar O Washington Brasileiro Para sempre Para sempre Para sempre Ser mais louco do que sou Por você Não, 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 não Não, não fique assim Vem me dar o seu amor Oh, 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 oh Uh, 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 uh